Eu sou um super saiyajin Tenho aqui dentro de mim Dono é mais forte do universo Eu sou meu instinto superior Eu sou um super saiyajin Tenho aqui dentro de mim Dono é mais forte do universo Eu sou meu instinto superior Um torneio de estratégia Onde tudo está em jogo Universos se confrontam Minha vida em cada som Uma chance no milhão É melhor que nenhuma chance Se encontrei mais um pilão Então terei uma rebaixão